Voltando agora com o nosso programa especial, que nós estamos comemorando três anos do programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega, né? E nesse clima romântico, saúde romântica, estamos conversando hoje. Eu trouxe uma informação que eu acho que é bem interessante, gente. Estudos indicam que aproximadamente 70% dos casais atualmente vivem juntos antes de dar o próximo passo e oficializar a união. A gente vê esses movimentos. E fala-se muito de divórcio, separações, tudo muito rápido. Mas embora as taxas de divórcio sejam muito altas, muitos casais ainda estão juntos por longos períodos. Segundo os estudos, cerca de 30% dos casamentos duram mais de 50 anos. Agora, resta saber se a juventude vai continuar trazendo esses números tão bons. Miro, conta um pouquinho, inteligência emocional, programação neurolinguística, é um meio novo, nem todo mundo conhece. Como é que é o teu trabalho? Como é que você ajuda os casais? Você tem um trabalho para fazer com que esses relacionamentos duram? O que você faz? Me conta para nós aqui. Bom, nosso trabalho através do Instituto Invictus, hoje possui nove eventos que estão divididos entre seminários, imersões e formações. Então, os seminários, nós trabalhamos prosperidade, nós trabalhamos um recurso de vendas e trabalhamos também inteligência emocional. Dentro das imersões, nós vamos trabalhar as inteligências emocionais e a inteligência de adversidade, justamente para produzir a percepção dessa realidade. Entendendo que você pode desenvolver a inteligência de adversidade, olhando para ela, compreendendo que ela vai partir da tua personalidade. Então, quando você compreende a tua personalidade, que é a tua personalidade vai se manifestar dentro das tuas relações, ou onde você vira atuar, você começa a desenvolver uma percepção de segurança. E uma pessoa que vai estar desenvolvendo segurança, através de inteligência emocional, através de inteligência de adversidade, o que ela vai desenvolver? Ela vai perceber que o recurso está nela e, consequentemente, ela vai trazer isso para os relacionamentos dela. Então, eu compreendo hoje, um exemplo, como a família, e quando a gente fala família é um tema bem amplo hoje, mas um exemplo, quando você percebe família, eu vejo como uma instituição muito poderosa. E não tem como separar essas inteligências como recursos que você pode estar trazendo para melhorar o teu desempenho, porque os nossos pais, vamos pensar assim, os nossos pais, eu tenho 51 anos hoje, então, os meus pais, onde que eles adquiriam essas inteligências? Inteligência de adversidade, inteligência emocional e até o coeficiente de inteligência, o que é mesmo? Ou era na igreja, ou era dentro das relações familiares mesmo deles. Por isso que você via aqui, um exemplo, os casais de outroras, que tinham uma conexão religiosa muito forte, era dali que eles tinham o recurso para se manter. E hoje, a gente percebe, sim, que as pessoas, não é que elas não tenham essa realidade, elas continuam tendo, porque ainda continua isso na sociedade. Mas quando você percebe que você pode desenvolver esses recursos, você melhora muito o teu desempenho. E, consequentemente, vai refletir dentro daquilo que seria a união familiar, ou, por exemplo, a construção familiar. Porque quando há uma união de duas pessoas, eu afirmo isso porque eu percebo que quando duas pessoas se unem para formar uma família, o que elas estão fazendo? Elas estão unindo recursos e a confiança é fundamental. A segurança, que é aquilo que você mais procura, ela está dentro de cada um de nós. E vai formar uma estrutura. Uma estrutura, um casal, uma família. Então, você desenvolver isso, com certeza, vai facilitar muito e vai deixar você muito mais fortalecido. Então, os nossos trabalhos, os trabalhos do Instituto Invictus, todos vão estar dentro dessa realidade. Então, nós vamos trabalhar o coeficiente de inteligência, o coeficiente de adversidade e o coeficiente emocional em todos os nossos eventos. Porque mesmo aquela pessoa que procura hoje, que tem o foco em prosperidade, que ela quer ficar próspera, ela quer ficar rica, ela quer ficar bilionária. Ela só vai alcançar isso se ela desenvolver inteligência de adversidade e inteligência emocional. E o mesmo acontece com uma pessoa hoje que queira desenvolver uma habilidade de venda, por exemplo. Para te vender algo, você vai ter que desenvolver uma inteligência emocional e desenvolver a inteligência de adversidade. Por quê? Porque é através dessas inteligências que você vai saber lidar com aquilo que seria a realidade que você vive. Eu vejo que nos relacionamentos o maior desafio está no homem hoje, e não só no homem, na mulher também. Porque hoje eu vejo assim aqui, não é mais o poder do homem ou o poder da mulher. As relações estão muito próximas. Ninguém mais quer se sentir rejeitado. É o medo da rejeição que faz muitas vezes as pessoas. E isso você vai perceber que ocorre em todos os processos. Então, você vai ver o seguinte. Caraca, então se eu desenvolver inteligência de adversidade e inteligência emocional, eu vou atuar em todas as áreas de forma melhor? Com certeza. E com certeza, o reflexo disso vai ser o seguinte. Eu atuando melhor, eu tendo esses recursos, eu vou me tornar uma pessoa muito mais segura para conviver. Com certeza eu vou passar para o meu cônjuge uma segurança maior. Eu vou ter mais libido até. Eu vou ficar mais bonito? Eu costumo dizer que eu fiquei mais bonito, Joana. Depois da inteligência emocional. Eu também fiquei. Eu fiquei muito mais magra, mais inteligente. Atraente. Você se torna atraente, você se torna bonito. E como a Mayara trouxe ali, inteligência emocional, controle das emoções. A gente não vê tantos problemas relacionados ao estresse, ansiedade, depressão. E o quanto isso influencia no relacionamento. Totalmente. Então, se vocês ensinam no instituto, através de treinamentos, seminários, a Mayara também em consultório, como a pessoa vai lidar com aquela emoção, com aquela ansiedade, com aquele medo, com o silêncio. Porque em casal você vai descobrir o que fere um ao outro. Sim. Quando os casais te procuram, normalmente eles estão com problemas ou tem uma demanda diferente em relação a isso? Então, Joana, até como você comentou aqui, acrescentando um pouco da fala do Miro, eu sou uma profissional que eu trabalho com terapia de casal, casais que me procuram pelas diversas demandas. Mas, como eu sou doula também, eu atendo casais onde ou eu fui doula e acompanhei o processo de nascimento dessa família, onde vieram os filhos, ou pós isso. Os filhos já nasceram, enfim. Então, vem casais que passaram com alguma experiência ou por outra doula, ou enfim, já tem filhos e aí me procuram. Então, esse é um dado muito legal de trazer. Por quê? Falando sobre a questão da estrutura do relacionamento, a gente fala muito sobre os pilares da construção, como eu disse, dessa casa, de manter essa relação, para que seja uma relação saudável. Existem alguns pilares e, na verdade, isso também vai ser muito referente àquilo do que é individual para cada um, mas comprometimento ou compromisso e confiança são os principais. Se eu não tenho confiança, se eu não tenho comprometimento com esse relacionamento, eu não vou investir. E eu não investindo, né? Esse relacionamento não vai ficar sustentável. E aí, traz muito essa questão que tu diz, tá? Os relacionamentos, né? Os casais procuram uma terapia de casal ou um profissional. Quando essa casa já está ruindo ou quando ela está sendo edificada e construída. Muitas pessoas não buscam nem terapia individual para o processo de autoconhecimento. Quissá uma terapia de casal, né? E muitas das pessoas que vão para a terapia de casal ou que me buscam, um dos parceiros não está muito contente de estar ali, né? Na frente de outra pessoa. Então, às vezes, é uma pessoa que quer e a outra que vai obrigada. Então, tem toda essa questão, né? E aí, eu falei ali em relação às famílias e aos filhos, porque também tem uma mudança, né? Existe um casal, ou seja, primeiro existem dois seres individuais, depois um casal que se forma, né? Como o Miro comentou. E existem filhos, né? Que vêm dessa formação, dessa família. Tem um dado que fala que aproximadamente, né? De 30% a 40% aí dos casais vão se separar no primeiro ano de vida do bebê. E não é porque o filho fez essa separação. Muito pelo contrário. Quem dizia que antigamente o filho segurava casamento? De forma nenhuma. Na verdade, o filho, ele expõe se você não tem uma boa comunicação, se você não tem afeto, cumplicidade, reciprocidade, confiança, né? Se você não traz toda essa questão do afeto e da parceria, isso vai aparecer no momento onde o casal mais precisa. Na formação do pai e na formação da mãe. Então, estão construindo outros papéis além do casal. E aí, precisa manter o casal, manter cada um individual e acrescentar ali, né? Nessa nova família que está se formando. E falando em relacionamento, já que, né? Estamos aí na época no dia dos namorados. Acho muito legal falar aqui nessa questão do pilar ali, do comprometimento. Como você disse, quem que procura mais? Hoje, eu atendo diversos casais, né? Com diversas demandas. Mas, tenho recebido muitos casais que já querem estar, né? Construindo essa casa com mais sabedoria, né? Com mais comprometimento. Investindo mais na relação. Mas, sim, ainda vem muitos casais em crise. À beira do divórcio. Que não sabem mais o que fazer. Que procuram respostas num profissional, ao invés, né? De entenderem que vai estar ali. Como o Mirio falou, todos os recursos estão ali. Então, acho que é sempre importante a gente frisar essa questão do autoconhecimento. Não adianta. Não tem pra onde fugir. Ninguém vai resolver a sua vida pra você. É você mesmo que tem que pegar essa autorresponsabilidade. E, se você espera afeto do outro, o primeiro passo é você olhar pro seu autocuidado, pro seu amor próprio. E nutrir essa relação. Assim como eu me nutro de diversas formas, eu preciso nutrir essa relação. E alimentar ela pra que ela permaneça, floresça e também frutifique. Mirio, você tem uma relação só? Um casamento só? Teve mais que um? Como é que é a tua história, assim? Dá pra gente dividir pra ter uma ideia de... Eu comecei bem cedo. Sucesso. Eu comecei bem cedo. Então, com 19 anos eu casei, tive meu primeiro filho. Foi um relacionamento que durou seis anos. E daí veio uma experiência que... Um exemplo foi marcante até pra mim. De onde eu até decidi que não queria mais ter filhos. E aí, no meu segundo relacionamento, veio uma expectativa muito forte, né? Da minha esposa de querer ter filhos. E aí veio a minha primeira filha. Né? Primeira filha, depois do primeiro filho. No meu segundo relacionamento e depois veio mais dois. E... Então, hoje eu tenho quatro filhos. E afirmo, assim, que... No meu primeiro relacionamento, ocorreu uma situação bem interessante. E eu acho que estaria bem... Bem... Bem com... Como é que é? Ele vai estar bem atrelado ao que a Mayara trouxe. Por quê? Porque eram duas pessoas que estavam se formando um casal. E estavam se formando um pai e uma mãe. Então, essa estrutura aí, eu acredito que vai ser pra toda a formação de todas as pessoas. Independente da idade, da jornada. Porque não é porque eu tinha 19 anos que isso aconteceu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ali houve uma estrutura bem relevante. Houve um momento que hoje as crises no relacionamento foram se aumentando. E eu busquei ajuda. A forma de ajuda que eu busquei na época foi ir pra igreja. Porque era muito importante eu resolver aquilo. Eu encontrei a resposta na igreja. E... Tu vê, isso foi em 2000 e... Vamos pensar... 2002... É... 92... Em 2002, eu tava indo já pra um segundo relacionamento. E... E nesse... Nesse período ali, houve uma estrutura, assim, de tempo que eu vejo assim, ó. Se as pessoas não tivessem inteligência emocional, se elas não... Não desenvolverem isso, o peso é muito grande. E você não vai saber lidar com aquilo. Eu encontrei lá. O meu cônjuge, a pessoa com quem eu convivia, ela não... Seguiu esse caminho comigo. Por isso que não houve essa... Esse desenvolvimento, entende? E hoje eu vejo que os recursos que nós temos possibilitam muitas pessoas de... Um exemplo, evitar uma separação. Porque as pessoas podem evoluir ideias juntas. Exatamente. Quando um evolui e o outro fica, acaba... Né? A energia não... É muito fácil perceber que as mulheres buscam mais, tá? Eu percebo muito que... Nos treinamentos de vocês, vocês têm mais mulheres do que homens? É, em si. Porque elas estão buscando evolução. As mulheres buscam mais que os homens. E por coincidência, nós tivemos uma edição agora, no final de semana que passou, e ali foi o inverso. Teve mais homens que mulheres. Mas o que eu percebo muito é que... Um exemplo, o homem, ele... Ele até vem acompanhando a mulher, mas ele está bem distante. A mulher está muito à frente. De se autodesenvolver, de produzir disciplinas, de estar... Porque quando você desenvolve todos os recursos da inteligência emocional, é importante você entender o seguinte, você vai ter mais flexibilidade para atuar nas áreas. E você vai receber de forma melhor as novidades. Eu vejo que o homem tem uma resistência do novo. O homem tem uma resistência de acreditar que talvez, procurando ajuda, ele vai expor um lado fraco dele. Sim. E na verdade não é. Ele se fortalecer emocionalmente vai tornar ele muito melhor. É que a mulher, ela já tem esse renovo mensalmente, né? Nós temos ciclos novos mentais, né? Nós somos mulheres criadoras, criativas. Então, assim, a nossa natureza faz com que nós acabamos nos renovando, assim, né? Então, claro, existem qualidades, dons, talentos para todos. Não que isso é somente para a mulher, mas acaba que isso naturalmente acaba acontecendo pelo fato de que a gente, por exemplo, menstrua, né? A gente se renova, o nosso corpo se renova. E nada que está fora não está dentro. Por isso que o corpo, querendo ou não, físico, é um reflexo do que... Corpo físico fora, né? É um reflexo do que está dentro. E quando você traz tudo isso, né? Miro, do treinamento, né? Que vocês apresentam, envolvem. Eu percebo isso também no consultório, até porque, né? Meu maior público é o feminino também. Eu atendo mulheres, como eu sempre falo, em todas as fases e faces da vida aí. Todas as versões. Mas na terapia de casal, né? Quem mais busca também é a mulher. Já tive e tenho alguns casais que eu acompanho, onde quem teve a iniciativa foi o homem. Mas a maioria são as mulheres. E eu não sei se eu deixei claro aqui, mas já que a gente falou sobre inteligência emocional, esse gerenciamento de emoções, controle de emoções, não quer dizer que você não vá sentir dor, ou não vá sofrer. Muito pelo contrário. Você deve se permitir a sentir a dor, o sofrimento, a raiva, o medo, a ansiedade. Isso faz parte de nós. A diferença é, eu sinto e como eu lido com aquilo que eu sinto. E aí, como eu aplico isso nas relações. Então, quando tem brigas, conflitos, desentendimentos, ok, mas como eu lido com isso? Eu vou para um lado mais agressivo, mais raivoso, eu consigo dialogar, eu preciso me aquietar para depois eu conseguir conversar com o meu parceiro. E algo que a gente não falou aqui, que aparece nas relações, né? Conforme as fases vão passando, são os lutos. Sim. Então, por exemplo, aquele casal que era um homem e uma mulher, e aí acaba entrando um filho, nascendo um filho, existe um luto de uma fase da vida que não volta mais, que não deixa de existir as memórias, as lembranças, mas agora o novo vai exigir com que o velho fique para trás. Então, isso também existe dentro das relações e também quando uma relação termina. Então, a gente precisa falar desses finais também, para que você lembre de se cuidar, de cuidar de você antes de entrar em uma próxima relação. Um próximo relacionamento. Como fazer para manter, eu gostaria que os dois até me trouxessem essas informações, a paixão, a chama viva, num relacionamento onde já veio filhos, onde já tem mais tempo, né? Eu sei que tem várias pessoas nos assistindo, que já estão ali com 10, 20, 30 anos de casamento. Como reinventar? O que a gente pode fazer para manter isso? O que vocês trariam para mim de dicas e técnicas, de informação para isso? Eu, com a experiência que desenvolvi durante os anos, dentro dos eventos, eu compreendi uma questão bem, que eu considero importante, tá? Tanto o homem quanto a mulher, ou o ser humano, vamos colocar dessa forma, ele é um ser emocional. E ele também é um ser espiritual. Essas duas partes, elas necessariamente, elas teriam que andar juntas. Você não é um ser emocional só, você não é só um ser espiritual. Quando você entende isso, você vai perceber o seguinte, o investimento no emocional das pessoas, o investimento no emocional, então, se eu vou investir no meu relacionamento com a minha esposa, se eu vou trazer afeto, se eu faço investimento lá, se eu olho para ela, se eu incentivo ela, se eu apoio ela, se eu sou cúmplice dela, se eu me relaciono com ela, se eu entendo os momentos dela, eu vou alcançar, eu estou fazendo esse investimento no emocional. E o mesmo cabe à esposa, à mulher. Porque se ela me percebe, ela investe no meu emocional, com certeza, consequentemente, vai ser uma relação duradoura. Porque o que acontece? Vamos pensar da seguinte forma, quando você investe no emocional de um ser humano, é um investimento que você nunca poderá fazer um saque. É como uma poupança. É uma doação. Porque se você, um exemplo, for lá e fizer uma retirada, você pode sacar tudo aquilo que você depositou, uma vida inteira ali. E eu percebo que muitos relacionamentos, hoje, até, de certa forma, talvez se encerram. E aquilo que você falou aqui, que os relacionamentos já iniciam antes, antes de formar os casais, eles vivem antes um período, e eu vejo que isso já acontecia, só que antes era escondido e não se revelava, né? Se revelava só quando casava, né? E hoje, não, hoje é muito comum, exemplo, mesmo você, um exemplo, ir para um relacionamento e ver se aquilo vai dar certo mesmo. E, ao mesmo tempo, é fácil de, um exemplo, encerrar um ciclo, encerrar um relacionamento. E aí, entrar naquela condição que a Mayara trouxe, que seria a condição de luto, né? Porque é difícil, aí você não quer mais perder. Já investiu tanto, né? E aí, você pensa assim, poxa, mas agora eu vou fazer de novo, vou entrar dentro de um outro relacionamento. Ou quando tem filho. Isso. É a conta que eu tinha ali. Então, é muito legal você compreender que eu vejo o seguinte, eu entendo que o investimento emocional de ambas as partes vai produzir um caminho de sucesso. Investimento. Nunca é tirada, né, Mayara? Sim, a minha parte, da minha contribuição, concordo com aquilo que o Miro trouxe, eu acredito muito nessa questão do respeito, de respeitar o outro, e de olhar para o outro, realmente, né, como uma pessoa. Porque, às vezes, você convive tanto tempo com uma pessoa e você não olha mais para ela. E eu digo no olhar, realmente, de olhar para a pessoa e de olhar para aquela pessoa que se construiu também ali do seu lado. Às vezes, você começou um relacionamento muito novo, né, com 18, 19 anos, foram passando as fases da vida e você já está tão acostumado com aquela pessoa ali do teu lado que você não olha mais para ela. Não olha a transformação, não olha no olho, né, acho que é bem importante a gente cultivar as cinco linguagens do amor. Todas elas têm o seu valor, né, então, assim, se você está ali com a chama apagada, se aquele relacionamento esfriou, primeiro passo, olha para a pessoa que está do teu lado, né, respeita aquela pessoa, procura entender, ouvir o que ela tem para te dizer. Ah, mas a pessoa não fala, mas ela se comunica com gestos, com expressões, né, às vezes ela já está falando há muito tempo e você não está percebendo, né, e se você quer, como eu disse, né, alimentar, nutrir essa relação, comece, né, para que ela possa florescer e frutificar. Se é uma relação onde já tem um desgaste emocional, quem sabe, procura, né, estamos aí no mês dos namorados, um profissional que possa te auxiliar nesse processo, se você não está dando conta sozinho, não é errado, não é feio, muito pelo contrário, né, você vai estar cuidando da saúde do seu relacionamento, tendo aí uma saúde romântica, né, como a Joana trouxe. É, hoje foi a noite da saúde romântica. E assim, além de respeitar, além de cultivar e nutrir, lembre-se aquilo que a gente falou, né, de que você é um ser individual, você tem a relação, aonde você se constrói ali como casal, mas eu sempre gosto de falar que, além de nós sermos seres individuais, a gente tem aquela relação, leve a relação como um terceiro mesmo, como algo que você precisa investir, disponibilizar tempo, às vezes a gente tem, né, uma empresa, um comércio, você é empreendedor, empresário, você disponibiliza lá mais tempo, mais investimento do que na pessoa que está ali do teu lado. E algo que é muito, muito, muito importante, né, principalmente quando a gente fala sobre namoro, sobre afeto, é essa questão da intimidade. E eu não estou falando só da intimidade física, mas dessa intimidade de conhecer a fundo o outro. Às vezes você está com uma pessoa ali do teu lado e você não tem tempo para ouvir as dores delas, os sonhos dela, né, então assim, intimidade é algo que você precisa ter ali no secreto, né, onde você tem tempo com isso, onde você disponibiliza o seu amor, o seu respeito, e aí sim eu acredito que a chama do amor volta. Quando você vai cada vez mais, né, nutrindo, não tem como um relacionamento não reacender ou não se manter, a não ser que não faça mais sentido. E aí isso vai ficar muito claro quando você faz o investimento e realmente o casal não está mais em sintonia. É, eu acho que sempre dá mais trabalho começar novamente, né, como é que vai deixar disso tudo e os filhos e ter um ex e toda aquela, sempre dá mais trabalho começar de novo. Então tem que ter o esforço, né, de recuperar, de buscar os profissionais, a gente acha que consegue fazer tudo sozinhos e aqui a gente está com dois excelentes profissionais que recuperam casamentos e eu me incluo porque sim, o emagrecimento, a autoestima, a energia, a disposição, o brilho nos olhos, viver com uma pessoa do seu lado que está todo dia reclamando com dor, não é fácil, né, então lá na clínica a gente também recupera casamentos dessa forma, você com o seu trabalho, o Miro também, eu já acompanhei vários, vários resultados do seu trabalho também e a gente está praticamente finalizando o nosso programa romântico hoje, né, e Miro, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que as pessoas te encontram, se se interessaram pelo teu trabalho, o que vocês desempenham no Instituto, um pouquinho para eles procurarem quem quer evoluir aí nos relacionamentos. Instituto Invictus nas redes sociais você vai encontrar bem fácil, então arroba Instituto Invictus ou Invictus Treinamentos também, você vai encontrar e eu acho que deve ter ficado, deve ter sido anunciado nossas informações aqui também, isso, então seria através do Instituto Invictus ou arroba Claudio Miro H, você vai achar. Miro, pode se despedir, e recado que você dá para as pessoas, né, para fechar uma frase, assim, um... Acredite no amor. Olha, curtinho, é impactante, hein, acredite no amor. Mayara? Então, quero agradecer mais uma vez, né, a participação, relembrar mais uma vez que esse programa é um programa de comemoração, né, há três anos do programa Saúde e Movimento, foi muito importante para mim, muito gratificante também fazer parte de todo esse tempo do programa, passamos por inúmeras transformações, passaram profissionais incríveis aqui nesse lugar, então sempre quero agradecer por ter feito parte dessa história e também pela TV Galega, né, pela possibilidade de trazer um programa exclusivo da área da saúde, também te agradecer, Joana, pelo convite, né, por estar agora, né, dando continuidade a essa história, deixar um abraço afetuoso, então, para todos os casais nessa data super especial, para você que está em busca aí de um amor, para que você relembre que o primeiro amor é o próprio, essa é a minha frase, né, de impacto, e se você que está nos acompanhando quer acompanhar, quer acompanhar também, né, um pouquinho mais do meu trabalho nas redes sociais, pode me encontrar pelo Instagram, no arroba doula e psicóloga Mayara com YJH, ou pelo WhatsApp comercial 47984-146966, que com muito prazer e muito amor eu vou te receber e se possível eu vou ajudar você, então, como eu já disse, atendo casais, famílias, gestantes, e aí, quem sabe, eu posso contribuir nessa fase aí tão gostosa do namoro também. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo, afinal, é uma noite especial, né, olhar para a pessoa que está aí do lado, fazer um carinho, porque hoje é um dia de se amar para quem está, né, sem um parceiro ali e buscar a pessoa amada ali próximo. Agradecer os nossos patrocinadores, The Doctor, Duca Móveis, IANA, a Centro Valor e a Centro Físio também, que desempenham um lindo trabalho em Blumenau, dizer que semana que vem vamos ter um programa maravilhoso e diferente, aguardem, e estaremos juntos novamente. Muito obrigada, muito obrigada, gratidão e muito amor nesses corações aí, né, e que esse mês romântico, vamos transformar num mês, seja realizador e transformador. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho